Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei dicas sobre as tabuadas de multiplicar. Se você apoia esta iniciativa, deixe seu like. Se quiser ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá, vamos começar muito fácil. Eu vou começar explicando que a tabuada de multiplicar do zero é muito simples. Todo número multiplicado por zero é sempre igual a zero. Por exemplo, 5 vezes zero é igual a zero. 6 vezes zero é igual a zero. Então, eu nem coloquei uma coluna especial para a tabuada de multiplicar do zero. Todo número vezes zero dá zero. E todo número multiplicado por 1 é igual ao próprio número. Por exemplo, 7 vezes 1 é igual ao próprio 7. 8 vezes 1 é igual ao próprio 8. E assim vai. Então, nem coloquei uma coluna especial só para a tabuada do 1, porque as tabuadas de multiplicar do zero e do 1 são muito fáceis. Todo número vezes zero dá zero. Todo número vezes 1 é o próprio número. Então, lembre-se disso que vai ser sucesso. Pronto. Agora, a próxima tabuada de multiplicar que eu acho mais fácil é a tabuada de multiplicar do 9, exatamente. Porque, pense comigo, zero vezes 9 é nem uma vez 9. Então, é zero. Uma vez 9 é 9. É só uma vez. Uma vez 9 é 9. Pronto. Os próximos resultados, veja só que rápido. Você pode escrever assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí você sobe. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Prontinho. Escrevi de 1 a 8 descendo, escrevi de 1 a 8 subindo e encontrei todos esses resultados aqui. Por exemplo, 7 vezes 9 é 63. 5 vezes 9 é 45. Então, é muito fácil escrever a tabuada de multiplicar do 9. Agora, se você quiser fazer esses resultados aqui com cálculo mental, também é bastante fácil. Por exemplo, quanto é 4 vezes 9? Se você quiser fazer com cálculo mental, você faz assim. 4 vezes 10 é 40. Aí, 40 tira 4, fica 36. Vamos fazer mais uma vez. Por exemplo, eu quero fazer 6 vezes 9. 6 vezes 10 é 60. 60 tira 6, fica 54. Então, dá para fazer com cálculo mental desse jeitinho aí. Se você gostou, deixa aquele like. É claro que essa dica aqui, de você fazer aqui de 1 a 8 descendo e depois de 1 a 8 subindo, só vale para a tabuada do 9, tá? Não é todas que é assim, tá bom? Bom, e vamos agora voltar aqui para o começo e vamos estudar a tabuada de multiplicar do número 2. É só você partir do 0 e somar 2 em cada etapa. 0 mais 2 é 2. 2 mais 2 é 4. 4 mais 2 é 6. 6 mais 2 é 8. 8 mais 2 é 10. 10 mais 2 é 12. 12 mais 2 é 14. 14 mais 2 é 16. 16 mais 2 é 18. Pronto. Basta partir do 0 e somar 2 em cada etapa. E esse raciocínio serve para as outras tabuadas também. Esse raciocínio, sim, serve para todas as tabuadas, na verdade. A gente pode dizer, por exemplo, que 6 vezes 2 é 12. Basta partir do 0 e somar 2 em cada etapa. Eu ainda vou dar mais dicas ao final, tá? Então, aguenta aí. Vamos escrever a tabuada de multiplicar do 3. Basta partir do 0 e somar 3 em cada etapa. 0 mais 3 é 3. 3 mais 3 é 6. 6 mais 3 é 9. 9 mais 3 é 12. 12 mais 3 é 15. 15 mais 3 é 18. 18 mais 3 é igual a 21. 21 mais 3 é igual a 24. 24 mais 3 é igual a 27. Basta partir do 0 e somar 3 em cada etapa. Por exemplo, 5 vezes 3 é 15. Beleza? Muito fácil, na verdade. Vamos escrever agora a tabuada de multiplicar do número 4. Basta partir do 0 e somar 4 em cada etapa. Então, vou escrever 0. 0 mais 4 é 4. 4 mais 4 é 8. 8 mais 4 é 12. 12 mais 4 é 16. 16 mais 4 é igual a 20. 20 mais 4 é igual a 24. 24 mais 4 é igual a 28. 28 mais 4 é igual a 32. 32 mais 4 é igual a 36. Basta partir do 0 e somar 4 em cada etapa. Vamos escrever agora a tabuada de multiplicar do 5. Basta partir do 0 e somar 5 em cada etapa. 0 mais 5 é 5. 5 mais 5 é 10. 10 mais 5 é 15. 15 mais 5 é 20. 20 mais 5 é 25. 25 mais 5 é 30. 30 mais 5 é 35. 35 mais 5 é 40. 40 mais 5 é 45. Por exemplo, 7 vezes 5 é 35. Basta partir do 0 e somar 5 em cada etapa. É muito fácil escrever esta tabuada. Vamos escrever agora a tabuada de multiplicar do 6. Basta partir do 0 e somar 6 em cada etapa. 0 mais 6 é 6. 6 mais 6 é 12. 12 mais 6 é 18. 18 mais 6 é 24. 24 mais 6 é 30. 30 mais 6 é 36. 36 mais 6 é 42. 42 mais 6 é 48. 48 mais 6 é 54. Por exemplo, 8 vezes 6 é 48. Vamos escrever agora a tabuada de multiplicar do número 7. 0 vezes 7 é 0. Vamos adicionar 7 agora em cada etapa. 0 mais 7 é 7. 7 mais 7 é 14. 14 mais 7 é 21. 21 mais 7 é 28. 28 mais 7 é 35. 35 mais 7 é 42. 42 mais 7 é 49. 49 mais 7 é 56. 56 mais 7 é 56. E 56 mais 7 é 63. Se você precisar, você pode contar com os dedos. Acompanhe agora os resultados da tabuada de multiplicar do número 8. 0 vezes 8 é 0. É nem uma vez 8. Uma vez 8 é 8. Agora, continuando, somando 8. 8 mais 8 é 16. 16 mais 8 é igual a 24. 24 mais 8 é 32. 32 mais 8 é 40. 40 mais 8 é 48. 48 mais 8 é 56. 56 mais 8 é 64. 64 mais 8 é 72. Então, aqui estão os resultados da tabuada de multiplicar do número 8. Por exemplo, 5 vezes 8 é igual a 40. Existe uma propriedade da multiplicação muito importante que você deve conhecer. É a propriedade comutativa. Por exemplo, se você sabe que 8 vezes 3 é igual a 24, você também pode dizer que 3 vezes 8 é igual a 24. Exatamente. As pessoas costumam dizer assim. A ordem dos fatores não altera o produto. Se eu sei que 8 vezes 3 é 24, automaticamente eu sei que 3 vezes 8 é 24. Vamos fazer mais um exemplo. Se eu sei que 3 vezes 2 é igual a 6, então, naturalmente, 2 vezes 3 também é igual a 6. A ordem dos fatores não altera o produto. Os números que a gente multiplica, a gente chama de fatores. E o resultado, a gente chama de produto. Mais um exemplo. Se você sabe que 5 vezes 4 é igual a 20, você automaticamente também sabe que 4 vezes 5 é igual a 20. Beleza? Tranquilo? Fácil? Vamos reforçar mais um detalhe. Lembre-se que sempre que você multiplicar e um dos fatores for zero, o resultado vai ser zero. Todo número multiplicado por zero dá como resultado zero. E sempre que você multiplicar e um dos fatores for o número 1, o resultado vai ser o próprio número. Veja só. Aqui nessas multiplicações, quando um dos fatores é o número 1, o resultado vai ser o próprio número. Por exemplo, 1 vezes 6 é 6, né? 6 vezes 1 é 6. Outra propriedade muito importante da multiplicação é a distributividade. Você pode usar a distributividade sempre que você tiver alguma dificuldade. Por exemplo, digamos que você não sabe quanto é 6 vezes 7. Digamos que você não sabe. Será que dá para a gente utilizar a distributividade ao nosso favor? Claro que sim. Basta você quebrar um dos fatores como uma soma de parcelas, de maneira que a multiplicação se torne mais fácil para você. Você vai já entender. Eu não sei a tabuada aqui de multiplicar do 7, mas digamos eu sei a tabuada de multiplicar do 2 e do 5. Como 2 mais 5 é 7, isso vai me ajudar. Veja só como é que eu vou utilizar a distributividade. Eu vou fazer 6 vezes 2. Bom, 6 vezes 2 é fácil. É 12. Beleza. E eu vou fazer agora 6 vezes 5. 6 vezes 5 é fácil. É 30. Eu sei. Ótimo. Agora, para concluir, basta fazer 30 mais 12, que é 42. Então, 6 vezes 7 é 42. Como é que eu fiz? O número 7 pode ser escrito como 2 mais 5. Aí, eu fiz 6 vezes 2. Fiz 6 vezes 5. E depois, adicionei os resultados. A gente pode utilizar essa propriedade. Fica muito fácil se você souber utilizar essa propriedade. Digamos, por exemplo, que você não sabe de cor quanto é 6 vezes 9. Você quer fazer com cálculo mental. Você não sabe quanto é 6 vezes 9. Então, veja só. Você pode quebrar o 9 como uma soma de parcelas que seja mais fácil para você. Bom, eu sei que o 9 é 4 mais 5. Então, eu faço 6 vezes 4. Quanto é 6 vezes 4? Ele é 24. Ótimo. Agora, eu faço 6 vezes 5, que é 30. Agora, somar 30 mais 24 é moleza. 30 mais 24, você faz com cálculo mental, é 54. Então, você pode dizer que 6 vezes 9 é 54. O nome dessa propriedade aqui, que você pode fazer isso, chama-se distributividade. Utilize a distributividade ao seu favor quando você tiver alguma dúvida. Beleza? É isso aí, galera. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Você pode compartilhar este vídeo. E mais importante, se você tem alguma dica sobre multiplicação que eu não comentei aqui, você pode deixar um comentário explicando como é que você faz as coisas de maneira muito fácil para você. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho